Não, com certeza o Tim é o Brisa, mano. Caramba, o Rookie gostou desse jogo de Lucian dele aí, hein? Eu também gostei, mano. Gostei bastante desse Lucian dele, mano. Se ele puder pegar mais... Aí, ó, se tem Leona, não tem Senna. Ô, mas dá pra fazer Lucianami no bot? Ah, é muito ruim hoje em dia, mano. Tá ruim? Tá. Ninguém tá jogando com isso, mano. É muito ruim jogar, porque como você precisa ter AP na jungle, né? Não precisa, mas é o mais forte. Você ter AP na jungle e Nami, fica muito ruim seu jogo, velho. Ok. E além dos próprios nef, da Nami e do Lucian. Ó, zero e mid. Ah. Ó, ó. Zero e mid contra o Lucian. Bom, bom, bom pique. Pergunta, você não tá mais colando na live, mas você tá acompanhando a LPL? Ou você não tá assistindo muito? Não, eu tô vendo por alto só, cara. Porque não é um negócio que rola muito no CBLOL, né? Por exemplo, zero e é resposta de Lucian. Aham. Tá ligado? Zero e mid, pô. Faz sentido isso pra você? Cara, ok, faz. Mas eu acho que pode ser flex também. Eu acho que sempre pode ser flex, é bom. É, sim. É ao vivo? É. É, Guinhos. É ao vivo. O jogo tá rolando agora. Não tem mais Fearless Draft? Não, guys. O Fearless Draft, ele é na primeira fase da LPL. A fase ali que é dividido em grupos, né? Ali os grupos aleatórios. Agora, como eles estão no grupo dos vencedores, né? Dos melhores. Então, não tem mais o Fearless Draft. Eu acho maneiro que esse campeonato ao vivo, ele... Ele começa de manhã lá, né? É bem diferente aqui dos brasileiros, pô. Os caras jogam de manhã cedo. Não é não. Não é não? Não tem. Não, é de madrugada, pô. Começa três lá da manhã. É que eles são tryhard, né? É, começa três da manhã, pô. Ó, o Jacky Love não tá de cena. Fica tranquilo. Ah, então tá bom. O grupo do team, o grupo acende? É, tem esse também, mano. O playoff do Sebeló vai ser Fearless Draft? Não. Não. Só o da casa, né? Ano que vem, guys. Fiquem tranquilos que ano que vem, provavelmente o Fearless Draft vai ser implementado em todas as ligas. E, pô, com certeza é uma adição muito boa pro cenário, mano. Eu nem digo de evolução de player, que eu nem acho que seja muito isso, não, mano. Eu acho que é mais pelo... Fica mais legal o jogo, tá ligado? Fica mais legal. Fica mais legal. É bom que eu tenho os molecos diferentes, cara. É? Fica mais legal quando fica, sei lá, Tristana Cork, todo jogo. Eu acho que eles usaram o Fearless Draft. Esse draft aí... Tem várias ligas, né? Como o PESH agora, nesse ano. Nesse ano e ano que vem. A LPL, acho que é a única liga major, né? Liga grande. E tem o Fearless Draft. Mas já existia no Academy da China. Agora tem no Academy do Brasil, né? No playoff. E tem mais algum lugar? Mas eu... Mas eu prefiro... E talvez na LCS. Na Academy da LCS. Eu acho que eu prefiro do jeito que a LPL fez. Tipo, o time não pode mais jogar com o boneco. Do que todo mundo, né? Do que todo mundo. Acho que todo mundo um pouco exagerado. É, tem que testar um pouco mais. Não tenho opinião ainda formada sobre. Cara, Senna Orne da Anip, mano. Esses dois aí, o Fodke e o Zuô. Eles eram bem famosos pela sua Senna, cara. O Fodke... Joga bem de Senna. Senna Orne. Ah, a Anip tem uma composição legal, pô. Tem, tem. Os dois chips tão legais. Eu não gosto de Ivany, cara. Já falei, não gosto de Ivany. Também não gosto também. Viu? Não sou só eu que tenho o boneco que eu não gosto, tá bom? Não é que eu não gosto... Gostava muito. Gostava muito. Hoje eu não gosto. Eu não é que eu não gosto de Ivany, tipo, sempre. Eu não gosto do boneco, não. Eu acho que no meta atual, o Ivany não é um boneco bom. Ah, ok. Mas, tipo, ano passado, Ivany e Tristana era o combo mais vencedor, tá ligado? Ano passado, ou split passado, não lembro. Era muito vencedor. Hoje em dia... Não é que ele não ganha jogo nenhum, guys. Ele vai ganhar um jogo ou outro, né? Óbvio, né? Senão o boneco não seria nem picado. Mas dificulta a sua vitória. E o jogo é esse, tá, gente? Só pra avisar. O jogo é o quê? O jogo que ele vai ganhar é esse aí. Ou não, né? Não, vai sim, vai sim. Acho que não. Ah, eu acho que a top ganha. Eu acho que o Ivany ganha, sim. Nick Diff é muito forte. Mas a comp da... Da Nip tá legal. Eu gosto de ser comp. Aí, segurei rapidão, já volto. Olha, ele veio de Exaust de novo. De novo não, né? Outro castante de Exaust. Será que esse Cassante de Exaust é real, mano? Então, eu acho que naquele jogo, no primeiro, acho que foi meio over, assim. Porque os caras já tinham um horno de livrinho, né? É. Mas, talvez, desse aí. Se bem que eu acho que a Leona poderia ter, não? Sei lá, não sei. Leona... Leona é meio de Exaust, né? Meio estranho, tipo... É. Ela querendo matar o cara e dar Exaust. Mas, assim, às vezes... Tem que ser. Comendo meus ovinhos aqui de manhã. Pô, bizarro, cara. Tá aí uma parada que eu não enjoo, velho. É... Ovinho, velho, de manhã, cara. Não consigo enjoar, velho. Bom demais, mano. Eu como isso pelo resto da minha vida, velho. Nossa, o Aki perdeu, né, mano? Arroz e feijão também, mano. Nossa, o Aki é bom demais. Nossa, o Aki fudeu, cara. Pô, o Aki tem que sair logo desse time, mano. Aki está sem camisa? Cara, essa camisa, quando eu uso ela na live, tem um símbolo da marca que parece que está molhado, na real, né? Deixa eu assim, se não aparecer tudo, tá ligado? Olha só, se ficar só... Ah, é verdade. Parece que só está molhado aqui, né? Olha o que é que os dois ali não gostam quando você fala isso, mano. O quê? Quando eu falo o quê? Os dois ali do chat falaram que não gostam quando você fala isso. Os dois. Nossa, o Rook, bom o dash dele, mano. Não gostei dessa infantilidade de mim, senhor! Toma do Rook. Ai, meu Deus, Rook. Que coisinha feia, meu Deus. Cara, bizarro, né? O Lúcio é level 4, dash na cabeça da Zé, e a Zé dá mais dano que ele. Porra, que ridículo, mano. Como um boneco de 2022 dá mais dano que o de 2013? Thay não ia colar nesse jogo? Mano, já falei, mano. Thay fica caindo, mano. Fica enganando. Quem que vocês gostaram? Eu tô pensando que eu também tô, mano, eu tô hater de Senna ultimamente, não acho que ela tá legal no meta, e tô muito hater do Ivory também. Pensando de quem eu sou mais hater aqui, né? Eu acho, pô, muito ranged com o Seju, não gosto. Se fosse um top melee, eu acho que fica melhor pra Seju jogar. O Arne não é um campeão que vai hater muito na fight também, né? Pra procurar... A passiva. A passiva dela, então parece que ela vai estar meio que sozinha com a passiva dela. É... Pô, Zeri, Sipá... Cara, tem exaust pro Kenny? Tem, né? Tem. Daçante. É. A Hacks aqui, eu já sei a resposta dela, né? Não, eu juro que dessa vez não é nem clubismo. Eu realmente acho. É porque eu acho esse duo de... Faz análise pra gente. De carry. Ó, eu acho que esse duo de carry e Ivern, ele é bom, por mais que o Ivern não esteja bom no meta. E acho que o Jack Love vai spicar legal em cima da Senna, tipo, parece um free scale, assim. Acho que ele só vai perder level 5, mais ou menos, por aí. Porque level 5 é o spike da Senna, tipo, na lane. Ih, tem caçante pra ter exaust. Não, eu concordo, eu concordo também. Eu acho que caçante e Ivern, né, que... Pô, o Ivern, ele precisa ter gente pra shieldar. E aí tem o caçante e a Leona pra jogar na frente do Ivern, com dois AD, que eram os de Z e Zeri, mano. Muito forte, velho. Muito corpo, né? É, muito corpo. Chat, me lembra de lá desligar a água, deixar a água fervendo. Por fora que, assim, o caçante, ele tem que ficar ligado pra parar o Kennen sempre. Toda a faixa é isso, tá? Ele tem que jogar... Olha, eles matam? Nossa, se matar aqui não fica muito legal, não? Ah! Que love! Vai voltar, vai voltar. Ah, se mata aí qualquer coisa, não, ele tanca. É, só vai tacar. Bem feito, pô. Nossa, ainda vão morrer no top? Aí não, pô. Aí virou esculacho. Aí virou esculacho, pô. Ei! Ah, passeio, passeio, passeio. Acabou, acabou. Passeio! Pioque, mano, depois daquela Nip ter feito aquela palhaçada com aquele aço de Ana na semana na passada, quem aí no chat tava, né, assistindo isso? Eu falei que eu gostava da outra, pô. O jogo tinha acabado, né? Tava 10k de gols. Não, eu quero que essa Nip faça 0 a todos no campeonato, depois que eles fizeram aquilo. Eu não gosto desse time, não, mano. Quer dizer, eu gosto da Org, gosto do... Né, de alguns jogadores, tipo... É. Mas o time tá ruim, né? Tem que mudar, velho. Vai ter que mudar. O Bruce ficou maluco esse dia com a Nip. Ai, caramba, 369. Nossa, jogou muito, jogou muito. Peraí, ele deu esse W certinho no time do Stan do Kennen ali? Acho que foi, não foi? Acho que foi, acho que foi. E o Kennen ia dar o Stan com auto-ataque, né? Com auto-ataque W, né? Nossa, melhor. Eita, foi só elogiar. Toma. Pior que essa parada de você botar a cena na lane do caçante, ele não consegue mais farmar, pô. E ela fica pegando free alma. Tá ligado? Nossa, roubado mesmo. As cenas da China, elas são diferentes, mano. Sim. Diferenciadas, né? É que, cara, o negócio que eu vejo que o brasileiro faz muito errado de cena é achar que a cena é, tipo, weak side e tem que jogar, tipo, passivo. Cara, a cena, ela só dá certo se você jogar muito agressivo, pô. Porque ela é recompensada sendo jogando agressivo, né? Ela passa pra amar a alma. Nossa, mano, que esculacho esse jogo, velho. Atrofilo aqui, mano. Que esculacho. Cara, que o Jacky Lockman pegou a kill, mano. Nossa, que esculacho, que esculacho. Aí, time de companheiro, cara. Caralho, rookie. Caralho, já deixaram uma kill pra você, assim? Tá doido, o Celso ia pular, o Celso ia morder o porco, mano. Não, relaxa, que no próximo jogo o Leão joga, ele só não tá podendo jogar, porque ele tava sarrando o urso de pelúcia. Tipo assim, a esperança da Nip é um cara que tava sarrando o urso de pelúcia. Essa é a esperança da Nip. Que fase. Não deixa esse cara jogar ser joan, né? Pelo amor de Deus, pelo bem aí da Bristol. Quero ver picar N contra ele, né? Que horror. E o Nunu? E o Nunu? Rola? Vai, Leão! Rouba o Battle! Leão, por que você tá culto da... Por que você tá culto da N aí, Leão? Meu Deus, Leão. Leão, o que você tá fazendo com o time, Leão? Meu Deus. Tá fazendo aí, meu filho. Nossa, mano. E os caras deixaram, né? Deixaram, pô. Nossa, que craques, mano. Mas é o Jacky Love, né? Quando alguém pega a vô e liberta top, o Leão joga top contra. Grunta água, hein, grunta. Caralho, peraí. Olha, mano, mas ele perguntou... Ele pediu pra lembrar ele, tipo, sei lá... Um minuto atrás, mano. Ó! Não mata, né? Mata? Ai, macho. Mata não, pô. Ô, vou falar pra vocês. Eles querem que acabe aqui, mano? A série? Acho que não é nem mais opção, né? É, eu não tenho opção. Acho que não é nem mais opção, né? Acho que não é nem mais opção. Esquece, guys. Sabe de um game 3, mas não vai rolar, né? Querer ou não queri? Não queri... Querer ou não queria? Parece que tá certo. Querer ou não queria? Mas eu te dei a gama. Ai, meu Deus. Ai, ai. Caramba, mano. Ai, ai. A cena tá na minha lane. Tem que jogar de castanho sem flash contra dois. Ai, ai. Boa, Ford. Nossa, mano. Que isso, os caras tão... Ele vai morrer. Vai matar o castanho sim. Vai sim. Cara, tem exausto ainda. Cara, a cena... Ai, ai, ai. Nossa. Meu Deus, mano. O que tem esse Lucian, tá? Mano, o Lucian de matar a Kraken é um spike muito forte, né, velho? Sim. Ele proca muito rápido, mano. É bizarro, velho. Ei, chegou o shieldzinho, shieldzinho, shieldzinho. É o suficiente? É. Caralho. Caralho. Outro shield. Nossa, outro shield. Mais um shield. Mais um shield. Ah, essa Margarida... Não tinha ela antes, não. Que isso, Margarida, calma. Oh, de onde que o castanho curou tanto? Ele curou ali um pouquinho, assim, foi... Ah, ele tem... Quando ele utiliza, ele ganha life shield, pô. Ah. Life shield não, né? Spell Vamp. Não sabia disso, não? Ele ganha esse... Mano, que boneca idiota. Por isso que toda vez que o castanho tá muito miado, que ele parece que vai morrer, ele começa a matar os caras, pô. Porque ele já tem muito regen base. Ainda ganha... Sustain ali quando ulta, aí ele fica muito forte. Mas tem alguma coisa baseada em missing health também, ou você não sabe? Não sei. Ele pode ser mais roubado ainda, né? É, tipo... Quando tá miadão... É, tipo assim, um spell igual do Olaf, né? Aham. O Olaf é baseado em missing health, né? Cara, engraçado. Tem uns campeões que não é igual com a Sante. Eu nunca joguei com ele também. Eu nunca joguei com ele. Nunca parei pra ler as skills dele direito. Mas eu já assisti tanto campeão. Eu meio que entendo, conheço o campeão. Sei o que ele faz, só que, tipo assim, não sei as nuances, as bobeirinhas dele, né? Ah, mano, eu não julgo quem não sabe. Não tem como você saber todos os bonecos, exatamente tudo que tudo faz, tá ligado? No LoL. É muita coisa, pô. E muda sempre. Tipo, não dá pra você ter essa... Sim. Mas é tipo assim, mesmo eu sem saber que ele curava, eu imaginei que ele ia sair vivo ali. Sabe qual é essa que é a parada, né? Porque eu já assisti tanto o Caçante com pouca vida, batendo, batendo, e parece que não cai a vida, né? Engraçado isso. Nem o Faker sabe, guys. Pode ter certeza, o Faker não sabe tudo. Ultimate dele. Hum, então toma. Bom cafezinho aí, Chate. Voltei. Aceita um café? O Faker não sabe Tristana. Que maldade com o velho, mano. Achei que ia estar mais diferença no jogo, até que não tá tanto. Ai, pegou legal. Nossa, explodiu o grupo. É que agora a gente não mudou muito não, né, mano? E pô, o time da... O time da Anip escala bem também, tá? Sena, Orne. Eles querem essa torre, hein? Caramba. Ó, acho que o time do Caçante foi bom, hein? É, nem como é o time. O Spell Vamp do Caçante é 15% no level 6, 20% no level 11 e 25% no level 16. Cacete. Cura muito, mano, cura muito. Ó, o Attack Speed dele, ele ganha 25, 35, 45, cara. 45 de Attack Speed. Mano, é muita coisa, velho. É que, mano, o foda do Caçante é que ele, tipo, no momento ele é tanque na fight, e aí quando ele começa a tancar muito, os caras gastam cooldown, ele vira tipo um bruiser, tá ligado? Isso, e não tem cooldown pra parar ele. Sim. É, é bizarro isso, pô. Então, tipo, ele, pô, beita muito cooldown, sei que, beleza, tancou tudo. Do nada ele vira fiora, pô, na fight. Vira uma Riven. É, ele vira uma Riven. Isso, bizarro. Bizarro esse boneco, tá ligado? Mas, assim, os melhores Caçantes são os que têm os melhores timing chute, né? Exatamente. Tanto pra você dar pick-off em alguém, quanto pra você ficar squishy, né? É. E o poder de pick-off é muito, muito grande também, né? Pegou o Fatic. Nossa! E não tem isso de soltar, não, filha. A Leona não solta, não, ó. Vai ter que flash-up, filho. Qual que será que é a alma aqui? Chute, chute, chute! Ahn... Hextech. Caraca, peido. Aqui é peido. Total peido. Total peido. Acertei? Ai, cara. Quintech. Chupa, porra! Aceitei, caraca! Pelo menos uma coisa eu acertei. O peido não é o vento? Não, pô. O peido é a Quintech. O vento é o quê? O vento. O vento. Do da API? Do da API. A peeza me pega muito, mano. A peeza. A peeza. Cara, esse gráfico que eles mostram aí, que eu acho engraçado, velho. Queria ser coreano, chinês, oriental, pra poder entender esse gráfico aí, velho. Mesmo se tivesse a legenda, tem um... Qual é o campeonato que tá com a legenda? Tem um campeonato que tá com a legenda e o Miel não consegue entender esse gráfico, cara. Mano, o negócio que tem na LPL é o robôzinho da probabilidade da partida. Vocês já viram isso? Rapidão, chat. O Caos mandou mal nessa. Do apesa. Pode faltar pra lá, tô rindo. O Eza tá rindo chat, pô. Ezinha. Ai, cara. Ezinha tá no chat? Salve, Ezinha. Tá na academia, mano? Vai na academia hoje? Não, tô com medo é do Ez e o Caos no chat aí, não tem isso. É, rola briga, rola briga, rola briga. O Ez não se dá mais com o Caos, não, depois que o Caos falou. O Ezinha, tão falando que você seria o Madim Booger? Ah! Não, não sou eu. É o chat, é o chat. Não sou eu. Madim Booger! Por isso que tá ali. Ai, Deus. Meu Deus, cara. O bradinho do Xande, mano. Não consegue jogar o jogo, velho. O chat é foda. Esse chat. Pô, mas a ilha do Dragon Ball tá engraçado, velho. Ah, mano, tá. Tem que rolar o Dragon Bar, mano. Tem que rolar o Dragon Bar, mano. Todo mundo de cosplay, hein? Geral de cosplay, mano. Porra, eu vou ser o Babadique, mano. Como é que eu faço? Eu vou fazer cosplay? De Android ou de... De Android, de Android. Do Drunks. Não, Android 18, pô. O Android 18, vou botar um cropped, né? Sim. Já é louro, sei o quê. A jaquetinha. E vai ter aqui a logo do... Da 51. Ai, ai, vem. Porra da linha, não ouviu, ficou merda. Porra da linha não ouviu, ficou merda. Porra da linha não ouviu, ficou merda. Pois é, ô Bardo, eu tava olhando ali, ele tava estonado, o Uzu? Deu uma zoada o Orne ali, não deu não? Ele roubou a gente? Não vi. Ele não fez nada, o Bardo passou, ele, pô, falou, valeu, mas eu não sei se ele tava estonado. Pô, Grun, tá vendo esse jogo aqui, uma coisa que deve ser muito difícil é conseguir manter, né, tipo assim, o ritmo e concentração de jogo assim também, né? Pô, velho, eu tava pensando nisso, eu tava ali fazendo um cafezinho, né, eu tava pensando exatamente nisso, aqui a gente pode só trocar ideia, dar uma zoada e tal, mas se a gente tá na narração, é full game o tempo todo, né? Sim, porque o jogo acabou aqui, galera. E esse jogo é, nossa, ele sequestrou o Xanji. Cara, o Xanji não consegue jogar o jogo, velho. Não consegue jogar, e esse jogo ele tá churrascado. Aí, 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 toma, pega a foda. Não, mas assim, aí do nada, se até se mata todo mundo aqui, aí do nada fica legal o jogo, aí já fica tudo tenso, já volta só a falar do jogo todo mundo. Ah, e mesmo essa fightzinha aqui que, pô, rolou, troca de kill, já dá pra dar uma hypada. Foi legal a fight, isso, é. Já dá pra dar uma hypada, mas assim, sabe que acabou, tá ligado? Sim. Peraí, agora pode ficar cinco minutos só até se pegando coisa no mapa, suave. Nossa, mas se pega mata, hein? O que eu faço, Aliquete, é tipo assim, eu narro full o tempo todo como se fosse final de Copa do Mundo, foda-se. É, e como se qualquer coisa pudesse acontecer, né? Tipo assim, nesse momento ali, você tem que achar, né? Chega assim, esse jogo, eu já ia estar falando que pra Nip ganha esse jogo que é muito difícil. Porque eu também, eu perdi um pouco essa hipocrisia de querer manter o espectador interessado, porque o outro time pode virar o tempo todo, eu perdi um pouco disso, sabe? Justo, justo. Mas dá pra tentar falar, né? Pô, será que eles vão conseguir, eles vão ter que tentar uma fight? Isso, não, é. Falar coisas reais, né? Não fica... É, é. Tenta passar algumas possibilidades assim, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Mas, porque tem uma parada também, e assim, CBLOL é um pouco diferente, porque tem torcida no CBLOL e tal, então mesmo que o teu time esteja ganhando fácil, você quer que o narrador bote emoção na parada. Às vezes você ligou pra ver um jogo, aquele jogo do teu time, e o teu time tá estompando, e porque o time tá estompando, eu não vou narrar a Raipado? Eu vou falar, tipo, é, aqui, galera, pô, até isso vai só passar por cima, tá ligado? Isso aqui vai matar um a um aí, ó, eles estão muito mais fortes e beleza. E aí, aí não, então... Eu narrar o Raipado sempre, não importa se tá ganhando de 1K, se tá ganhando de 10K, se tá pra fechar o jogo ou não, aí eu tenho que... E acho que a experiência tem que saber dosar bem, né? Isso aí. Isso. De saber lidar com os jogos que já estão acabados, É uma emoção, mas sem zoar o jogo. Eu fazia isso antigamente, quando o jogo tava muito... Porque a gente, cara, assistindo 725 milhões de jogos. Um jogo desse aqui, a gente sabe que acabou, mano, é muito difícil pra Anip voltar. E aí é natural baixar a energia. É uma tragédia, né? Mas pro cara que assiste um jogo ali, dois jogos na semana, ele não quer que tu baixe a energia porque o time dele tá estompando. Pelo contrário, pô, o time dele tá estompando, ele quer que você fique mais animado. E isso é uma parada que eu fui mudando com o tempo. Por causa de hate... Pode falar, pode falar. Não, pode falar. E eu aprendi isso aí por causa de hate, cara. Porque o maluco me xingando pra caceta, falando que eu era narrador sem emoção. Fiquei, caraca, maluco, narrador sem emoção? Pô, o cara falar que a minha narração não tem emoção, tá de sacanagem, né, velho? E aí, mas eu falei, pô, como é que esse cara tá falando que a minha narração não tem emoção? Então narra esse barão. Então narra esse barão agora, não tá? Não narra esse barão. Já foi, Lius. Tenta sair, mas ele é eliminado. A galera da Anip não resiste e a Thes vai passando por cima de todo mundo. Nem o turbinão é capaz de parar. Esse avanço e o barão do time da Thes. God. God, God. Pior que, com você narrando, eu do nada achei que o Xanji ia fazer um milagre ali. Eu também. E a gente vai só assistindo e eu, e aí, e aí, o Kennen, tadinho dele. É como se você tava na handa, eu falei, meu Deus, olha o Kennen. Ah, olha o Kassanti, velho. Olha isso, cara. O Kassanti tá forte, mano. Você não tá no cu, velho. Já tem BTP, caralho, ele joga muito o 369, mano. O Gruntal Dudes tem a teoria do Kassanti que é o seguinte, o Kassanti, ele tem que tá no ponto. Ele não pode estar muito na frente, que aí o cara faz merda, ele acha que é um deus. Sim, ele também não pode estar muito atrás, porque ele fica molinho, né? Sim, tem que tá no ponto, mano. Legal, né? Nem mal passado, nem meio passado, mano. No ponto. Isso, é o ponto. Kassanti é o ponto, é o método, mano, muito vitorioso do LoL, tá? Já me, mano. É, foi algo que... Me deixou muito feliz. Vem, vem, é um negócio que vem funcionando muito o Kassanti, assim. Sim. Não, e assim, os times, assim, obviamente o cara quer ficar mais forte, né? Mas o time que identifica isso, ele vê que, pô, não precisa do Kassanti snowballar. Agora, se o Kassanti tá aí, vem, e o seu AD snowballa, o seu jungle, o seu brand tá na frente, tá ligado? Isso que importa, velho. E passeio da minha grandíssima top esportes, mano. Mas então, só pra complementar ali, foi num jogo do Flamengo, eu acho, cara, que o torcedor tava reclamando pra caramba, que era um arredor sem emoção. Eu falei, caraca, maluco, eu fui parar pra assistir o jogo. E aí, eu fiquei em casa aqui assistindo, e eu vi essa parada. O Flamengo tava, tipo, ganhando disparado, e no final, sabe quando você tá com o Baron entrando na base? Tipo, o jogo acabou. Tá com o Baron entrando na base, fazendo aquele cerco, derruba a torre, e eu tava narrando meio frouxo, assim, sabe? Porque pra mim, o jogo já tinha acabado, o Flamengo ganhou isso aí, pô. E aí, eu fui entender o que o cara tava reclamando, e aí eu mudei esse negócio. Ah, no final, foi uma crítica construtiva, né? É, o maluco me xingou legal, mas aí eu ignorei o xingamento e peguei só o que eu achava que... O cara me xingou legal! O cara não foi muito respeitoso, não, mas aí, o cara, me xingar, tipo, eu não consigo mais, tá vendo? Pô, diazinho, mano, bom jogo da Weibo, né, ter tirado o jogo da Billy. E acho que essa tese aí, tipo, acho que já era esperado, né, esse 2x0, mano. A tese, cara, a tese tá se mostrando melhor time, talvez, ou não? Não sei, né? Cara, eu achei que eles fizeram a Copa do Mundo lá muito boa, tá? Sim. Eles perderam na final, beleza, ter um foi melhor, mas eu achei que eles fizeram uma... Uma Copa do Mundo boa, e eles tão bem no campeonato. Que na LPL não tem o melhor time, sabia? É, acho que tá muito parelho, mano. É, tipo, cada... Eu achava que é LNG. Pode falar. Pode falar, Dudão. Não? Não, não. Não, 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 pode falar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não vou falar mais, eu não vou falar mais. Então eu também não vou.